Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify. Link na descrição. Eu passei muito tempo aqui E eu já nem sei mais o que foi que eu fiz Nos ensinaram que pessoas aqui são demônios Então matei metade delas impensadas vezes Era só um povo inocente que tinha seus sonhos E minha missão era me infiltrar ao lado deles Criei um novo eu para me disfarçar Só que com o tempo essa mentira passou a ser verdade Eu não sei quem sou eu e eu não vou aguentar Sou um soldado, eu de ano, guerreiro de Marley Já não importa mais, tudo ficou pra trás O som adquire outras personalidades Postura do Marcel veio após perdê-lo Nem sei se esse sou eu de verdade O mar que eu descobri, o plano temos que matar A minha mente ainda não entendeu Vendo alguém que eu convivei, ela ia ser devorado Me diz por que é que ele morreu Eu não entendo, que porra aconteceu comigo Será que eu passei tanto tempo com essa gente Que eu nem me lembro mais qual é meu objetivo Guerreiro ou soldado, me diga quem eu sou Uma mente dividida que se multiplicou Tanta dor e tanta agonia Não há verdade que eu te esconder Não vejo esperança ao passar dos dias E eu não quero mais viver De cima da muralha cê viu a verdade Perem desculpa pelo que tá acontecendo Mas eu sou um guerreiro Essa é minha realidade É por algo maior que eles estão morrendo Eu falo isso, mas eu nem consigo acreditar Eu tô cansado dessa guerra, eu tô cansado de matar Não vai parar, não importa o que aconteça Voltei pra casa, mas isso não faz com que eu esqueça Eu fico preso no meu passado Eu observo a nova geração Chegaram ao dia, Gabi e Falmão Que assumirão essa minha maldição O monstro que eu criei voltou só para se vingar Eren me lembra muito bem do que cê prometeu Eu admito, foi minha culpa os titãs entrar Foi por minha culpa que naquele dia sua mãe morreu A tarde o Marcel tinha morrido O Bertold e a Anne queriam abortar a missão Eu convenci eles a continuar invadindo Ciente que eu seria o herói da minha nação Foi por minha culpa, então me mate Pois é de tudo eu não desejo viver mais Ouço o meu nome, eles me chamam Porque não deixam eu morrer em paz Guerreiro ou soldador Me diga quem eu sou Uma mente dividida que se multiplicou Tanta dor e tanta agonia Uma verdade que eu tenho que esconder Não vejo esperança ao passar dos dias E eu não quero mais viver Eu fico preso no meu passado Eu observo a nova geração Chegaram o dia, Gabi e Falmão Que assumirão essa minha maldição O monstro que eu criei voltou só para se vingar Eren me lembra muito bem do que cê